Música Olá pessoal, viemos até a Ribeira, onde acontece o prolo da XLA Gares para nos encontrarmos com Paulo Moreira, o organizador da XLA Gares e da Portugal Hard Endure Series para perceber a dinâmica destas provas, o que os atletas podem esperar e outras novidades. Há umas vezes aí mais ou menos e falámos, mas a ideia era assim... Então, mais um ano e visto estas novas novidades todas este ano, queria começar por falar-te como surgiu o Portugal Hard Endure Series. Eu sou mais adepto do Xtreme Endure do que o Endure propriamente. E tive a ideia de criar também um campeonato cá em Portugal, amador, para que desse acesso a toda a gente, com um custo reduzido, e fazer um campeonato de Xtreme Endure. Já tivemos cá esse campeonato. Nós fomos o primeiro país no mundo a ter um campeonato de Xtreme, um troféu nacional de Xtreme. É feito o primeiro em 2009, num bingo. Eu penso que agora há muito mais adeptos de Xtreme Endure do que até do próprio Endure tradicional. E foi assim que é muito pequeno que é o Portugal Hard Endure Series. Como é que se diferencia o Portugal Hard Endure Series da XL? Como se diferencia? A XL tem umas características próprias. Todas as corridas da Xtreme, todas elas são diferentes. A única coisa que elas vão ter comum é a pontuação, sabe? Que se catribui. Todas elas são diferentes. A XL vai ser uma corrida de 3 dias, as outras são todas de 1 dia. A primeira é uma corrida em resistência às voltas, vai dar uma volta de 4 ou 5 voltas. As outras, uma delas vai ser em linha e a outra também vai ser às voltas. Todas elas são diferentes e os locais são completamente distintos, os pisos são completamente distintos. O Lagasse tem aquela característica daquele Xisto mais claro. O Valongo é um Xisto muito mais curto, com mais tração. Chagos é mais granito e saibro, mas é um granito podre. E depois, pela Fiel, também temos um granito já mais duro, um granito de pedra mais amarelo e álbum mais azul. Tendo em conta que o Lagasse tem um grau de dificuldade bem maior do que as outras, por aquelas razões que se conhecem, mas temos que estarmos melhores no mundo. Então como é que surgiu a oportunidade de aparecer no Ice? A oportunidade foi o convite, nada mais que isso. O convite que surgiu em Setembro, mais ou menos. E depois foi só amaldrecendo a ideia até ficarmos, até entrarmos. Como primeira etapa. Como primeira etapa. Foi sempre o convite, quando veio, para sermos a primeira etapa do Lesser. Estamos da ideia de misturar várias modalidades, todas com a mesma pretente de voto de Enduro. Lá vamos ter as Extremes, as provas da Enduro. Beach Race, o Cross Country e duas provas de Enduro, do filme Enduro tradicional. Daí vai sair um campeão, um vencedor de ajuda. Conseguirei isto. Tenho ali mais pontos. Tenho um prémio de 100 mil euros. Estando agora, ou fazendo parte agora da XL do World Enduro Super Series, como é que vai afetar a XL deste ano? Ou a partir de agora? É extremamente um deciso alegre de ter entrado para o ES. Não vai mudar nada. Nada da filosofia da prova. A prova vai ser exatamente igual. Vai ter uma pontuação. Uma pontuação que o campeonato do World of Enduro Super Series tem. O campeonato próprio com pontuação. O primeiro começa com 100 e vem por aí. O campeonato próprio. De resto, ela não vai ter interferência maior. A única mudança que teve, que vai surgir, a corrida vai ser em 3 dias, pela simples razão de dar mais descanso aos pilotos. Porque se fizermos como fizemos em 2017, fazemos o prólogo aqui no Porto, vamos a correr a legais fazer o Enduro Cross e acaba de madrugada e eles arrancam logo no dia seguinte os pilotos para fazer a corrida. E é muito intenso tudo. Assim fazemos sexta-feira, sexta-feira o secretariado, na quinta e na sexta o secretariado de manhã. E treinos para quem quiser passar na pista da Enduro Cross. Os hobbies, na maior parte deles, têm muita dificuldade. Vão para a pista que sem sequer nunca terem passado numa pista. Assim, têm a parte da manhã para experimentar. À tarde, começamos às quatro da tarde com os ovos e vamos acabar à noite com os prós. No sábado, com calma, vimos para o Porto. Temos o parque fechado até às duas da tarde. Vamos ficar até às duas da tarde e até às uma da tarde. E só às duas da tarde é que começa os ovos a fazer o prólogo aqui no Porto. Os prós vão acabar muito alto até às sete, às sete, às sete, às sete, às sete. Defere muito menos, ter muito menos impacto a corrida para as pessoas da Ribeiro Pequinha Feira que trabalha no Porto. A corrida ser feita ao sábado à tarde do que ser feita à sexta a tarde. E quando é muito mais tarde. Depois, saímos daqui na sexta-feira, no sábado, quando acabar aqui o prólogo. Vamos ter uma conferência de imprensa e uma sessão de autógrafos lá em Quinta Andorra. E vamos ter uma corrida de chassos, 50 cm³, para o pessoal se divertir. Vamos ter lá onde foi a corrida do Enduro Cross na sexta-feira, com os obstáculos bem facilitados. Vamos ter lá essa corrida. Depois, para terminar a noite, vamos ter um concerto. No domingo, temos a corrida, começa às onze horas. Vamos ter um formato de três voltas. Se for seco, se for molhado, provavelmente só duas voltas. Vamos ter também o controle das quatro horas, como tínhamos lá no anterior. Quatro horas, com três voltas, ou quatro horas, mais de quatro horas, com duas. A nossa especialidade é Hard Enduro, Extreme Enduro, e vai manter essa traça. A traça é a mesma. E para 2018, o que é que podem os novos atletas, quem for experimentar a XL, ou até quem já anda nesta jornada há muito tempo, o que é que podem esperar como novidades para a XL, especificamente? Por exemplo, em termos de percurso. Visto que este último ano tivemos grande parte do percurso onde andávamos, o Lagares foi tudo queimado. Vai haver algum tipo de mudanças? Sim, nós já... É impossível não passar no queimado. Temos de passar no queimado porque o Lagares deu quase dor. Temos de passar no queimado. Contudo, nós já fomos fazendo alguns ajustes para deslocar a corrida, a evitar andar sempre no queimado. Isto, esperemos nós que seja, que venha o percurso que nós escolhemos, seja aprovado, porque passa dentro das Serras do Porto, apanha uma parte de paredes e um bocadinho de gol do mar, na Serra das Banjas. É a única mudança que há assim significativa no percurso. O grau de dificuldade vai ser o mesmo do ano passado, que eu acho que diminuiu em relação aos anos anteriores, mas vai ser, se tiver seco, vai ser o mesmo grau de dificuldade, como estei o ano passado. É a melhor, vai ser mais difícil. Pronto Paulo, muito obrigado, mais um ano aqui, e esperamos que este empurra tudo novamente, lindamente, como o ano passado. Acho que vai ser um ano fantástico, e deve ser muito lindo. Outras atrações como a corrida dos faços, os concertos, têm tudo bom para tornar a XL ainda maior, e ainda mais divertida do que o que é. Vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado.